Olá, tudo bem? Eu sou Liliane, sou psicóloga também e atualmente atuo como docente numa instituição privada de ensino na formação de psicólogas. Olá, eu queria falar um pouquinho para vocês como é que eu fui puxada pelo fórum. Eu fui puxada no finalzinho de 2011, a partir de um encontro promovido com o objetivo de formar o Núclea Bahia. E quando eu vi essa chamada para esse encontro que se deu em um dos congressos de psicologia aqui regional, Norte e Nordeste, eu fiquei bastante interessada em entender um pouco mais as discussões sobre a medicalização, que era um tema relativamente novo para mim, embora a psicologia escolar sempre tenha sido meu horizonte, desde a minha formação. E quando eu fui para essa primeira reunião, não tinha noção ainda da densidade da discussão que já estava se anunciando a partir de processos de patologização da vida, de diagnósticos que começavam a ser implementados em termos de projetos de lei em todas as regiões do Brasil e que tentavam capturar as crianças pela via de supostos diagnósticos que contrariavam justamente tudo que a gente defende em termos da psicologia escolar e educacional em uma perspectiva para entender as dificuldades escolares a partir de uma... de multifatores. E foi muito bonita a minha chegada no fórum porque lá eu encontrei parceiros de luta, de afeto. Lá eu me encorajei em diversos enfrentamentos, em inspiração também para construir, me manter na construção de referências teóricas, referências de práticas que sejam alinhadas justamente com a perspectiva antimedicalizante. Então, toda vez que eu me lembro do fórum, eu me lembro com emoção e me lembro com muita inspiração, porque hoje são, para além dos meus parceiros de luta e de afeto, são as pessoas pelos quais eu me inspiro a continuar trajetando aí, construindo uma trajetória de implicação, de formação e de implicação para uma psicologia realmente mais comprometida com as questões sociais.